Música Dorival Caíme falou pra Oxum Concila só em boa companhia O céu abraça a terra Desacorriu a Bahia Dorival Caíme falou pra Oxum Concila só em boa companhia O céu abraça a terra Desacorriu na Bahia Gengi, minha sede é dos rios A minha cor é o ar de eles Minha fome é tanta Planta, floridão da bandeira A minha cinha é verde e amarela Feito a pananeira Muro, cobre, espelho e esmeralda Do peixe esplêndido A floresta em calda manja dourada Lá para a água Sete que tem chama Cobra de ferro, baixo, mareola e mulher A cama Gengi, duas asas de bomba Presa nas costas Com o meu lar Canto é tão puro fio Só vem o barfio da fera O bombardeio de cara Com a sanhata em anguera Gengi, tua boca do lixo Piscar o sangue de outro Gengi, duas asas de bomba E o olhar puro das cinzas Clama, retenca a louça Oxu, maré dança em teu mar Te lama Dorival Caíme falou pra Oxu Concila, estou em boa companhia Você é um abraço A terra Te sacou o rio na Bahia Dorival Caíme falou pra Oxu Concila, estou em boa companhia Você é um abraço Que o céu abraça a terra Te sacou o rio na Bahia Que o céu abraça a terra Te sacou o rio na Bahia Que o céu abraça a terra Te sacou o rio na Bahia Obrigado政府